Olá pessoas, eu voltei com um vídeo muito especial, como vocês já devem ter visto na capa, hoje eu vou trazer uma jaqueta toda bordada, uma verdadeira joia. Eu preparei tudo com muito carinho para vocês. Na minha página do Facebook você vai encontrar o molde, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Lá você vai encontrar tudo detalhado, no caso frente 1. Você vai juntar com a frente 2 e vai juntando sucessivamente e assim você terá o molde completo. Vamos fortalecer nossa amizade. Estou te esperando nas minhas outras redes sociais, que são essas aqui. Eu vou deixar tudo linkado aqui abaixo do vídeo. Ah, aqui embaixo também tem a lista de todos os materiais. Se você está gostando, aproveita para deixar seu like. Se inscrever no canal é de graça. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Comenta também o que você quer ver nos próximos vídeos. Compartilha com suas amigas. Ah, se você fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a hashtag. Mardá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para tirar a medida da jaqueta, eu começo colocando papel manteiga por cima e delimitando as costuras. Depois eu começo a fazer o desenho. No caso de vocês, vocês pegam o molde na minha página do Facebook, coloca por baixo e cobre. Escolho um estilete para fazer o corte e vou fazendo pequenos cortes ao redor do desenho. Eu deixo um espacinho entre cada traço. Depois eu alfineto o molde na peça e com o auxílio de uma caneta em gel, eu contorno todo o desenho. Retiro o molde e ligo os pontos, preenchendo todo o desenho. Invadi esse vídeo para avisar que está rolando sorteio no meu Instagram, arroba nadalena leite yt. Passei a linha na agulha e vou dar um nó na ponta. Para dar um nó bem fácil, eu vou colocar a linha sobre meu dedo e colocar a agulha por cima. Com a ponta da linha, eu vou girar de 4 a 6 vezes em volta da agulha. Seguro todas as voltinhas do meu dedo, pego, pressiono e puxo até embaixo. Já temos um nó. Vou começar com o arremato inicial. Vou colocar minha agulha em qualquer lugar do tecido e vou jogar em direção ao risco, em cima do risco, quando eu quero começar o bordado. Agora, eu vou dar um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. Cada voltinha dessa significa um nó. Puxo. Vou colocar a minha agulha no tecido e vou voltar para antes do nó, para quando eu colocar a pedraria, ela cobrir. Aqui eu tenho um nó bem reforçado e eu não vou mais precisar desse, então, eu posso cortar. Para pegar pérolas utilizando apenas uma mão, eu miro a agulha no furo da pérola e puxo com o dedo indicador e trago a pérola para a agulha. Eu gosto sempre de começar dando uma trava. O que é? Eu vou colocar a minha agulha à frente, dando um espacinho que tenha mais ou menos o tamanho da pérola e eu vou voltar em direção à minha linha inicial. Puxo. Agora, eu vou passar novamente por dentro da mesma pérola. Coloco a minha agulha rente à pérola e dou um pequeno espacinho para frente. Pego mais uma pérola e agora eu vou dar pontos contínuos. Coloco a minha agulha à frente, dou um pequeno espacinho e puxo. Pego mais uma pérola, deixo um espaço que corresponda ao tamanho da pérola e dou um pontinho à frente. Como essa pérola é pequenininha, você pode fazer esse ponto contínuo de 5 a 6 vezes. Depois de colocar 5 a 6 pérolas, eu gosto de voltar e dar uma trava, que é entrar com a agulha à frente voltando em direção à linha inicial. Passo a agulha novamente por dentro da pérola. Entro com a agulha rente à pérola e dou um pontinho à frente. Essa trava serve para o nosso bordado não repuxar e ficar bem firme. Vou contornar todo o desenho com essa pérola de número 4. Na ponta do bordado, para fazer esse biquinho, eu dou uma trava na última pérola. E vou jogar a minha agulha aqui para o meio da última pérola que coloquei. Coloco mais uma pérola na agulha e dou um pontinho. Já formo o biquinho e vou continuar fazendo todo o contorno do desenho. Cheguei na última pérola e vou dar uma trava. Lembrando que eu sempre inicio e termino o bordado com a trava. Para dar um arremate final, eu vou entrar com a minha agulha, rente à pérola e vou sair embaixo dela. Vou dar um pequeno ponto e vou girar a minha linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. Puxo. Já se formou o nozinho. Agora, eu vou entrar com a minha agulha de um lado da pérola e sair do outro. Puxar. Assim, o nó entra para debaixo da pérola e fica invisível. Corto o excesso de linha. Para preencher o desenho, eu separei pérolas de número 4, 6 e 8. Aqui, eu já dei um arremate inicial e já comecei dando uma trava. Nesse processo, não importa a primeira pérola que eu coloquei. Eu sempre vou começar dando uma trava, começar e finalizar dando uma trava. Para preencher, vai ser aleatório. Você vai olhando onde se encaixa cada pérola e vai colocando. A pérola de número 8, eu sempre prendo ela dando uma trava. Como ela é uma pedra mais pesada, a trava faz com que ela fique bem firme. Daqui, eu entro rente, escolho o lugar onde eu quero colocar a próxima pérola. Vou tampar esse espaçozinho. Jogo a agulha. Pego a pérola que desejo. Dou um pontinho e jogo a agulha para onde eu quero colocar a próxima pérola. Pego mais uma pérola, dou um pontinho. Nesse preenchimento, a pérola de número 6 e a de número 4, eu faço pontos contínuos. Mas a de número 8, eu sempre dou uma trava para ela ficar bem presa. E como já falei, nesse processo não tem regras. Você vai escolhendo o lugar onde quer colocar. Vou repetir esse processo até completar todo o desenho. Depois de preencher todo o desenho, vai ficar assim. A corrente diestrais, ela tem esses engrampados. Então, eu vou pegar a linha e vou enroscar em um lado desse engrampado. Vou entrar com minha agulha de um lado e vou jogar para o outro lado para enroscar a outra parte também. Vou repetir esse mesmo processo desse outro lado. Giro a linha e engancho no engrampado. Se tiver com dificuldade, eu coloco a minha agulha por dentro, abro um pouquinho o espaço. E coloco a linha. Depois eu venho com a pontinha da tesoura e fecho novamente. A minha linha inicial se encontra aqui, passou por dentro do engrampado. Então, eu vou fazer essa argolinha. Vou entrar aqui na frente e vou jogar em direção aos espaços do extrase para começar a prender ela. Então, eu vou repetindo esse processo. Minha linha inicial está desse lado, eu entro do outro e vou jogar para o espaço à frente. Para facilitar o cruzamento da corrente, veja que a minha linha se encontra aqui. A linha que vai cruzar. Então, eu vou prestar bem atenção para sempre em cima da linha ficar o espacinho aberto entre os extrais. Então, nesse caso já se encontra. Vou entrar com minha agulha de um lado, vou sair do outro no espaço à frente. Se forma essa argolinha que prende a corrente no lugar. E eu vou repetindo todo esse processo. Se acontecer com você, o que aconteceu aqui, o extrais ficar bem em cima da outra linha que vai cruzar. Tem como você voltar, pois esses elinhos funcionam como um elastiquinho na corrente. Então, eu volto deixando mais juntinho. Vou passar a minha linha por dentro. Prendo no lugar. Eu posso fazer essa argolinha duas vezes para ficar bem presa. Agora, o meu caminho ficou livre. Então, vou continuar o processo. Vou entrar com a agulha de um lado, sair do outro lado e à frente. A corrente vai ficando bem presa. E eu repito esse processo até finalizar a linha. Lembrando que ao final eu vou fazer o mesmo procedimento da frente. Vou prender a linha de um lado do engrampado e do outro para ficar bem firme. Lembra que eu pedi para observar e deixar o espaço no risco que cruza? É que quando você for colocar a próxima corrente, ela vai se encaixar perfeitamente nos espaços. Para prender a corrente de bolinhas é da mesma forma que a corrente de extrais. Eu vou fazendo as argolinhas de um lado para o outro. A diferença é que não precisamos prender essa ponta. E esse mesmo processo eu vou fazendo até prender toda a corrente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus